Vou ver se durante o dia de hoje, vou compartilhando aqui, vou levantar aqui uma pesquisa na biblioteca que a gente tem pra mostrar como que a transformação desses homens e mulheres ocorreram sempre no momento em que eles cansaram da música. Fica fácil, se você procurar na internet, você vai achar aí o texto sobre o despertar. Vamos começar com o despertar do Oxo. Ele coloca assim, olha, eu me recordo do dia fatídico de 21 de março de 1953. Durante muitas vidas eu trabalhei, trabalhei duro em mim mesmo, lutando, fazendo o que fosse preciso fazer e nada aconteceu. Agora eu entendo por que nada acontece. O próprio esforço era a barreira. O próprio impulso de busca era o obstáculo. Nada é atingido sem a busca. Buscar é necessário. Mas chega um ponto em que a busca precisa ser abandonada. O barco é necessário para vocês atravessarem o rio. Mas chega um momento em que vocês tendem a largar o barco, esquecer tudo sobre ele e deixá-lo para trás. O esforço é necessário. Sem esforço, nada é possível. Mas também somente com esforço, nada é possível. Pouco antes do dia 21 de março de 1953, sete dias antes, parei de trabalhar em mim mesmo. Chega o momento em que vocês veem toda a futilidade do esforço. Vocês fizeram tudo o que podiam fazer e nada aconteceu. Vocês fizeram tudo o que era humanamente possível. O que mais podem fazer então? No mais absoluto desamparo, toda busca é abandonada. Veja, ele usa a palavra desamparo. Nós temos usado a palavra desespero lúcido. E ele continua. E no dia em que acabou a procura, no dia em que eu não buscava mais coisa alguma, no dia em que eu não esperava que algo acontecesse, começou a acontecer. Uma nova energia surgiu, do nada. Essa nova energia é a transformação psíquica que a gente está falando. Ela não provinha de uma fonte. Ela vinha de lugar nenhum e de todos os lugares. Ela estava tanto nas árvores como nas pedras, no céu, no sol, no ar. Ela estava em tudo. Veja, é aquela coisa que a gente tem falado sobre o insight integrativo e libertário. Está em tudo. Eu tinha buscado tão arduamente, pensado que ela estivesse muito distante e estava tão perto. Os olhos estiveram focados no longínquo, no horizonte, e tinham perdido a capacidade de ver o que estava perto. No dia em que o esforço cessou, eu também cessei. Porque vocês não podem existir sem esforço, não podem existir sem desejos e não podem existir sem empenho. O fenômeno do ego, do eu, não é uma coisa, é um processo. Veja, ele dá o nome de um processo, nós chamamos de uma estrutura. Não é uma substância sentada lá dentro de vocês. Vocês têm de criá-lo a cada momento. É como pedalar de bicicleta. Se vocês pedalam, ela continua sempre andando. Se vocês não pedalam, ela para. Na verdade, ela ainda consegue andar um pouco, mas por causa da inércia. Mas no momento em que vocês param de pedalar, a bicicleta começa a parar. Não há mais energia, não há mais força para ir a lugar algum. E ela vai cair e entrar em colapso. É exatamente isso que a gente tem falado. Enquanto tem a busca, que está sendo motivada pela própria estrutura, através da identificação com os impulsos emotivos reativos que tentam escapar desse mal-estar que ela tem, ela está sendo retroalimentada. E ela não consegue entrar num colapso porque ela está se alimentando de ilusão. O ego, continua ele, existe porque nós continuamos a pedalar nossos desejos, porque continuamos a nos empenhar para conseguir alguma coisa, porque continuamos saltando à frente de nós mesmos. O salto no inexistente continua criando o ego. No dia que eu parei de buscar, não está correto dizer que eu parei de buscar. Melhor seria falar no dia em que a busca parou. Deixe-me repetir, a melhor maneira de dizer é no dia em que a busca parou. Porque se eu parei, então eu estou novamente aqui. Nesse caso, para tornar-se um esforço meu, tornar-se um desejo meu, e o desejo continua a existir de uma maneira muito sutil. Importante pegar essa sutileza, que a própria ideia de parar de buscar é uma forma de busca. Então, realmente tem que ocorrer algo. Porque até esse querer parar de buscar faz parte de um cálculo autocentrado da mente, buscando algo que ela condicionou que talvez poderia libertar ela. Na continuação do texto, ele vai falar sobre isso, algo muito semelhante ao que a gente vem chamando de o desespero lúcido. Então, ele coloca assim, No dia em que o desejo parou, eu me senti muito desesperançado e desamparado. Sem esperança, por quê? Sem futuro. Nada a esperar, pois todas as esperanças se provaram fúteis. Elas não levam a parte alguma, e vocês andam a esmo. As esperanças continuam lá, à sua frente, acenando, criando novas miragens, e chamando, venha, corra mais rápido que você vai alcançar. Mas por mais rápido que vocês corram, nunca alcançam. No dia em que o desejo parou, no dia em que eu encarei e percebi que ele era só futilidade, fiquei desamparado e desesperançado. Mas, nesse exato momento, algo começou a acontecer. Começou a acontecer algo pela qual eu vinha trabalhando durante muitas vidas e que ainda não havia acontecido. Porque na nossa desesperança está a única esperança. Porque na nossa ausência de desejo está a nossa única satisfação. E por causa do nosso imenso desamparo, de repente, toda a existência começa a nos ajudar. No momento em que vocês desistem, no momento em que vocês desaparecem, a existência inteira ocorre ao encontro de vocês, entra em vocês. E pela primeira vez, as coisas começam a acontecer. Então, veja, ele deixa claro aquilo que nós estamos falando. Estamos tentando passar nesses últimos áudios. Enquanto tiver busca, não ocorre, porque a busca é uma forma de condicionamento. E como é que pode uma forma de condicionamento acabar com uma estrutura que é puro condicionamento. Continua ele. Durante sete dias, eu vivi num estado bastante desesperançado e desamparado. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa estava surgindo. Quando digo desesperançado, não quero dizer aquilo que normalmente se entende por essa palavra. Quero simplesmente dizer que não havia mais esperança em mim. A esperança estava ausente. Não estou dizendo que eu estava desesperado e triste. Veja, é exatamente isso que eu chamo por desespero lúcido. Ele coloca que, na verdade, ele estava feliz, estava muito tranquilo e calmo, controlado e centrado. Desesperançado, mas num sentido totalmente novo. Não havia mais esperança. Nem desesperança. Ambas tinham desaparecido. A desesperança era absoluta e total. A esperança tinha desaparecido. E com ela, a sua contrapartida, que é a desesperança, também havia desaparecido. Então, é um lúcido desespero. Que acaba com essa dualidade. Esperança, desespero. Continua ele lá. Dizendo que esse estado não era um estado negativo. Era um estado absolutamente positivo. Ele diz assim, Quando digo que estava desamparado, não me refiro no sentido que o dicionário dá essa palavra. Digo apenas que eu estava sem o meu apoio. Ou seja, não tinha onde se agarrar. Não tinha mais onde se apoiar. Que foi o que nós colocamos no último áudio. Naquele impulso que a mente traz do desespero. E agora? Se não existir Deus, aonde que eu vou me agarrar? Esses sete dias foram de imensa transformação. De total transformação. E no último dia, a presença de uma energia totalmente nova. Uma nova luz. Olha aí a lucidez que a gente está falando. E um novo deleite. Olha aí o maravilhamento que nós estamos falando. Tornaram-se tão intensos que eram quase insuportáveis. Era como se eu estivesse explodindo. Como se estivesse ficado louco de felicidade. Tornaram-se. 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 Obrigado.